5 de maio, momento de profunda contrição, naquele 5 de maio do ano de 2014, uma grande realidade nos impactou, suscitando entre os que te conheciam como homem de Deus, um momento da mais profunda contrição, pela tua coroação no céu de esplendor, ó amado profeta vencedor, irmão Aldo, pastor supremo do rebanho apostólico, logo logo, à luz dos teus recados, ao longo daqueles últimos anos, antes de subir ao Pai Celeste, pudemos entender porque era mais importante sermos vistos pelo Senhor com os seus olhos de anjo da guarda, do que o vermos com nossos olhos puramente humanos, aprendemos de uma vez por todas, conviver contigo pelos olhos da fé, hoje, quanto é honroso para nós levantarmos nossa voz e movidos pelo mais puro amor, darmos testemunho vivo do teu sagrado valor, santo irmão Aldo, porque se somos um só corpo e uma só alma em Cristo Jesus, a igreja apostólica restaurada pela Santa Vorrosa, o Espírito consolador, é pela tua mão forte e cheia da luz divina, ó querido primaz, mão que fez, faz e sempre fará este povo digno de ser herdeiro do nome Filhos de Deus, salvos por Jesus, amparados por Maria santíssima e consolados pela Santa Vorrosa, não há nada mais feliz que ter a tua companhia, ó santo pastor, irmão Aldo, então hoje o que mais queremos é obedecer a Deus Pai e a Jesus como o Senhor irmão Aldo, irmão Aldo, usado pelas mães celestiais, nos ensinou bravamente para que, de fato, sejamos uma família só, aqui na terra como no céu, onde estamos chegando pouco a pouco, um a um, na tua presença, para sermos apresentados ao Pai Eterno, como participantes da família sagrada, desde a vida terrena, glória a Deus, nosso Pai e ao Divino Espírito, por todas as maravilhosas obras que vemos realizadas pelo nosso querido irmão Aldo, irmão Aldo, o amado profeta vencedor Música 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 O irmão Aldo, profeta vencedor, anjo do Senhor, criado com amor Música 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 Escolhida por Jesus, o eterno Salvador Filho de Deus, que venha a este mundo Mostrará vanidade, seu carinho e amor Aqui Deus formou A igreja apostólica Que luta nessa terra De pecado e dor Por isso nós, apostólicos Confiamos e amamos As promessas de Jesus E do Santo Primas Santo Primas Que cumpriu sua missão De unir os apostólicos E formar a direção Que cumpriu sua missão E foi com glória, justiça e louvor Que recebeu sua coroa De profeta vencedor Cinco de maio Dia de alegria O arrebatamento Do profeta do amor Estão no céu De glória e esplendor Guiando esse fogo Na paz e no amor Para um dia Para um dia O arrebatamento O arrebatamento E entretenha a paz Para sempre estar O arrebatamento Santo irmão alto É profeta vencedor Que protege essa igreja Do perfeito amor O arrebatamento E esse prático Vamos sempre em doar E a Ti Santo Primas E a Ti Santo Primas Sempre vamos no ar Pela Tua Vittória E a Tua Vittória O arrebatamento E a Tua Vittória Alec Senhor Alec Senhor Alec Senhor Alec Senhor Amém.